Gravado Pera aí, um rápido aquecimento aqui Pera aí Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha sair sozinha Não ser machista e não ser mais seguro Ser mais seguro e não ser um caminho Como é que uma coisa assim machuca tanto É uma conta de todos vocês É uma conta de menina Que é uma coisa assim É um fírus que se perde como um fogo verde Um fírus que se perdeu de olhar Você é dessa loucura Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Um copo de cerveja Não esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Eu não vou ficar Me chamo amor Quando eu quero você me sorrendo E contigo as três regras É fácil fazer, me cai certo Me chamo amor Tire os seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Meu Deus Eu não sei o que mais não Eu chamei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes entrega demais Esquece de ouvir a razão Obrigado, obrigado 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 Obrigado